Comunidade Pescador-Aria Uekatar-Ahatu-Udo-Ainaru, o seu governo constrói o mercado Bafan-Inkian. Pescador-Uekatar-Sukufo-Hailiku-Hatudo, município-Ainaru, hala discussão com o presidente da autoridade no Derizente Serviço de Agricultura Pecuária e Pescas no Foresta, município-Ainaru. Pescador-Uekatar-Domingos-Fraita Ximene, o seu governo-Fraixona-Berno-Máquina-Pescas para o pescador no Haritan-Mercado-Fan-Inkianian. Se o pescador precisa de mercadoria, também, o governo-Fraixona-Berno-Máquina. Depois, quando o Hacai ligam, o governo-Fan-Ela. Nós vamos começar a ter que ir para o município-Ainaru. Diretor do Serviço de Agricultura Pecuária e Pescas no Foresta, município-Ainaru, A guida Judit Mendoza, se relata pescador, será impedido pelo governo central, onde ele responde. O Ministério da Agricultura, Pesca e Florestas pode tomar consideração.